E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês o unboxing do microfone Tecnet BM800USB. A primeira informação importante é que essa linha BM800 é fabricada por um monte de empresas. Alguns tutoriais que eu vi na internet, a pessoa não traz ainda o fabricante. Não tem nenhuma parceria do canal aqui com a Tecnet, mas é apenas uma informação importante. Porque se você pesquisar microfone condensador BM800, você vai ver que tem muitas linhas de fabricação desse microfone aqui condensador. Inclusive alguns você só consegue comprar importando. Esse aqui não, foi comprado aqui mesmo no Brasil, em lojas brasileiras, pela internet. Chegou em 4 dias, então você consegue comprar tanto em lojas online quanto no mercado livre. Você encontra algumas pessoas que vendem por lá também, beleza? Então essa é uma das informações. Você encontra modelos dele do BM800 com entrada P2, que é aquele plug direto para celular que também conecta em computador. E esse aqui, ele é USB. E ainda tem algumas outras vantagens que eu notei. Então vamos tirar ele da caixa aqui, para verificar algumas coisas importantes que vem nele, beleza? Temos aqui, quando você abre já um manual, o manualzinho dele aqui, ó. Explicando algumas informações importantes sobre o seu microfone, sobre algumas partes e particularidades dele aqui. Você tem esse manual, nessa primeira parte. E nós vamos desembalar aqui, tirando as partes do microfone. Tem essa espuma que você coloca nela, nesse microfone. Você vai verificar que quando você coloca a espuma, ele também ajuda na questão de ruídos, na questão de eco. Então você pode utilizar essa espuma. Ela vem assim amassada na caixa, mas ela pega o formato do microfone na hora que você colocar nele. Então, tranquilo aqui. Esse aqui é um pop filter. O que é um pop filter? Você vai colocar ele à frente do seu microfone. Então você vai colocar essa parte aqui na frente do seu microfone. Deixa eu abrir esse prático aqui. Então temos aqui o pop filter, com uma ótima qualidade. Em alguns modelos ele vem com prástico. Nele aqui ele é tipo um alumínio. Ele é uma madeira mais reforçada, não é prático. E aqui a tela que é justamente, fica na frente do microfone. Como você fala e você emite as ondas sonoras da sua fala, quando você está gravando, ele consegue tirar também essas questões de ruídos, sons de P e B. Que você faz bã, bã, quando você está na gravação. Então ele vai ficar posicionado na frente do microfone. Nós vamos ver na montagem, se eu for utilizar ele aqui. Temos aqui um suporte para o microfone. Então temos essa pecinha aqui. Você vai ter um tripé que vem nele. Esse suporte que você pode utilizar. Tem ele aqui também. Você pode utilizar esse suporte. Que você vai colocar ele em uma superfície. E o seu microfone vai ficar posicionado. Tem essa peça aqui que eu achei super interessante. Porque como ele é USB, ele tem vários adaptadores. Então esses adaptadores aqui servem tanto para um celular com micro USB. De um lado é USB. De um outro lado aqui micro USB. Conector tipo C. Eu achei muito interessante esse microfone mandar. E aqui ainda para iPhone. Então quando você vai conectar ele no seu celular. Bastante interessante essa peça. Temos aqui essa aqui que você vai colocar ela na sua mesa. Então se eu estou aqui com a minha mesa na lateral que eu vou colocar o meu microfone. Eu vou travar essa peça para depois encaixar o meu microfone. Então essa peça aqui ela é rosqueada e vai travar na mesa. Já tirei da embalagem. Então é essa peça aqui que você vai travar. Rodando para um lado e para o outro. Você vai travar nessa posição. E depois encaixa aqui o braço articulado. Que já vai sair da caixa e eu já vou mostrar. Temos aqui a aranha. O que é a aranha? A aranha é onde você também consegue colocar o seu microfone. E a intenção de você utilizar a aranha para colocar o microfone. É que ele não balança. Então ele não vai ficar balançando ali. Ele vai ficar bem apoiado nessa parte. Nessa estrutura aqui. Por isso que você coloca o microfone nessa posição aqui na aranha. Então a intenção justamente é de quando você bate. Sem querer você bater, encostar e ele balançar. Isso sairia na captação de áudio. A aranha ela consegue deixar ele bem preso aqui. Ela tem um bom material. E é bem interessante essa peça aqui também. Temos aqui um tripé. Um pequeno tripézinho que você vai colocar junto com aquele apoio que nós tiramos. Então esse apoio faz parte do tripé aqui para que você consiga colocar o seu microfone. Ele é bem interessante. De alumínio também. De uma ótima qualidade. Muitos deles vêm aqui de prástico. Esse aqui ele já é de alumínio. Então você consegue colocar ele em uma superfície plana. E deixar aqui o seu microfone assim. Se não quiser utilizar o braço articulado. Temos aqui o braço articulado. Que é esse grande braço aqui. Você consegue posicionar ele. E fazer vários movimentos com ele. Ele é bem show de bola. Você vai travar em um lado. No outro lado você coloca o seu microfone. E você consegue fazer aqui vários movimentos com esse braço articulado. Isso é bem show de bola. Alguns modelos não vêm. Só vêm só com o tripé. E esse aqui vem completo. Nessa embalagem temos o cabo. Um lado USB. E no outro lado aqui o plugue que vai conectado ao microfone. É um cabo com uma extensão até que boa. Então aqui você consegue deixar ele um pouco mais longe. Ou um pouco mais perto de você. É um cabo considerado grande. Tem uns cabos que são bem pequenos. E por fim temos aqui o microfone. Ele é bastante bonito. Uma qualidade bastante interessante. Olha que bonito que é esse microfone. Temos aqui o nome da Tecnet. E é nessa forma que ele vai ficar. A captação de áudio melhor. Fica posicionado quando ele está de frente para você. Então esse nome. E é assim que você vai tentar deixar posicionado o seu microfone. Quando você encaixar. Beleza? Então são esses itens que vêm aqui na caixa. A caixa já terminou de tirar todos os itens. Vou começar a montar aqui. E mostro para vocês como foi a montagem. O que eu fui fazendo. Ok? Aqui pessoal. Para os tipos de montagem. Você tem algumas opções. Como eu disse que você pode deixar ele em uma superfície plana. Então o que você vai utilizar? Vai utilizar um tripé. Você vai abrir as três perninhas do tripé. De forma a que ele fique assim. Consiga ficar dessa forma. A outra peça é essa aqui. Ela se move. Essa peça ela move para um lado. Move para o outro. Então você consegue rosquear essa peça aqui. Então vamos rosquear a peça. Posso deixar aqui dessa forma. Fazer aqui o rosqueamento dela até o final. Quando ela terminar. Você vai posicionar o seu microfone. Então temos aqui ó. Posso pegar dessa forma. Deixo o tecnet virado para frente. E apoio ele aqui. O cabo vai vir ligado aqui. E ele está pronto para uso. Consegue ficar dessa forma aqui plana. Agora vamos montar ele com a parte do braço articulado. Já para a montagem do braço articulado. Você vai precisar dessa peça. Nós vamos prender ela aqui na mesa. Aqui nessa parte. Minha mesa tem uma gaveta. Tive que tirar até a minha gaveta aqui para poder mostrar para vocês. Então tem aqui ó. Essa parte. E o braço articulado. Você pode prender primeiro. E depois você coloca a segunda peça. Ou você pode já colocar essa peça aqui ó. Pode colocar ela até o final. Vai utilizar a prisilinha para travar. Então já coloquei ela até o final. Está no braço articulado. E aqui eu vou prender. Para ela poder prender essa peça dentro. Eu tirei ela só para que ela ficasse bem encaixada. Então agora nós vamos voltar essa peça aqui ó. Vou rodar ela até ela travar. Não precisa colocar muita força. Somente até ela travar. Quando ela travar. Ó. Travou. Beleza. Vou posicionar agora o meu braço articulado na minha mesa. Vou colocar ele aqui assim. Dar um espaço. Para que ele caiba. Na hora que ele entrar eu vou prender. Então é só rodar essa peça de baixo. Até ele encostar na parte de cima. Vou prender também. Não precisa de muita força. É somente até ele travar. Na hora que ele travou. Posso soltar. Soltei. Já está preso o meu braço articulado. Ele faz vários movimentos. Para lá e para cá. Posso fazer esse movimento nele aqui assim. Rodo para lá. Rodo para cá. Ele faz esse movimento aqui. E também tenho vários movimentos que eu faço com ele para cá. Consigo me distanciar e me afastar com essa parte aqui. Isso é bem interessante. Nessa parte aqui. Você pode colocar duas peças. Você tem a opção de rosquear essa peça. Que nós já utilizamos no tripé. E ela vai segurar o seu microfone assim. Ou aqui a aranha. Que é aquela que vai conseguir segurar empatos do seu microfone. Então ela tem essa parte aqui. Que você vai rosquear. Nessa parte aqui. Quando você controla nessa peça aqui. Você consegue mover ela para lá. Ou para cá. A aranha. Simplesmente você vai rosquear ela nessa parte aqui. Então nós temos que posicionar certinho. E rosquear aqui até o final. Até ela ficar bem presa. Vai rosquear. Rosquear até o fim. Até ela travar. Quando ela travar. Significa que aí sim. Está bem posicionado. E você pode parar de rodar. Vamos rodar. Rodar até aqui. Já travou. Está bem posicionado. Está dessa forma aqui. O próximo passo. É encaixar aqui o seu microfone. Nessa parte aqui da aranha. Ele vai ficar bem encaixado aqui. Depois você pode colocar o cabo. Coloca o cabo nessa posição embaixo. E você tem aqui a entrada USB. USB que você pode colocar direto no seu notebook ou no seu PC. Ou ainda utilizar algum dos adaptadores. Por exemplo aqui um adaptador tipo C para conectar no celular. Então você pode fazer dessa forma aqui também. Vou conectar ele aqui. E depois conecta direto no celular para fazer aqui a gravação. Para conectar o cabo no seu microfone. Você tem aqui essa parte. Você vai prestar atenção no posicionamento dos três pinos. Tanto no cabo. Quanto aqui no microfone. Tem um botãozinho que você deve apertar. Para que você consiga conectar ele aqui. Então vai apertar. Conectar ele até o final. Até fazer um barulhinho. Quando ele fizer esse barulho. Significa que ele já está travado. Por fim. Se você quiser utilizar da espuma. Que a espuma também vai utilizar na captação do áudio. Tirar ruído. É somente você encaixar essa espuma no seu microfone. Você vai descer ela aqui assim. Até o final. Cobrindo toda a parte do microfone. Vai ficar aqui dessa forma. E ainda pode utilizar o pop filter. Ele tem essa parte aqui. Que você consegue movimentar. Então você consegue deixar ele assim. Assim você consegue movimentar. Você vai escolher a posição que você quer deixar ele aqui. Frente ao seu microfone. Afastar um pouco aqui. E aí você vai travar ele também. Ele tem essa trava que você consegue colocar aqui. Então você vai por essa trava. Fechar essa parte aqui. Até o final. Para que você consiga travar essa peça aqui. No seu braço articulado. Quando você travar ela no braço articulado. Basta você movimentar na posição que você quer. Frente ao seu microfone. Então coloquei. Posso posicionar aqui dessa forma. E ele está todo montado. Pronto para as gravações. Aqui pessoal. O microfone já está todo montado. Montei com pop filter. Com a espuma antirruído. Vamos utilizar o celular Galaxy A10. Para o teste. Esse áudio que está sendo gravado. É com microfone boia. Mas eu vou colocar aqui. Também. Essa questão do Tecnet. Então nós vamos utilizar o Galaxy A10. Aqui já está o USB. E o adaptador micro USB. Para o A10. Nós vamos gravar aqui um videozinho bem curto. Somente de teste. Só onde eu faço as entradas dos meus vídeos. Só para verificar como fica. Já encaixei. Vamos aqui até a câmera do celular. Venho em vídeo. Já está posicionado aqui. E vamos gravar. Vou falar aqui um pouco longe do microfone. Falando nessa distância. E vou me aproximar aqui também do microfone. Beleza? E aí galera. Beleza? Sejam todos bem vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William. E no vídeo de hoje estou testando a captura de áudio. Aqui do microfone Tecnet. Já fiz a gravação. Vou encerrar ela aqui. Retirar aqui o adaptador. E vamos ouvir como ficou essa gravação. Vou colocar aqui. E colocar bem pertinho do microfone boia. Para que nós possamos ouvir juntos aqui como ficou. Ok? Vou parar aqui um pouco longe do microfone. Falando nessa distância. E vou me aproximar aqui também do microfone. Beleza? E aí galera. Beleza? Sejam todos bem vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William. E no vídeo de hoje estou testando a captura de áudio aqui do microfone Tecnet. Já fiz a gravação. Então aqui esse foi o áudio captado pelo microfone Tecnet com essa montagem aqui. Então realmente funciona. Perceber que ele traz um som mais limpo. Com poucos ruídos. Com poucos ecos. Sem aquele P e B que acontece nas gravações. Ok? Bom pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou. Estica o dedo no like. Compartilha com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal. Se você ainda não for inscrito. E até a próxima.